Imagina uma mulher azarada. É esta aí, ó. Tá de costas, mas o nome dela é Raquel. A Raquel estava nessa moto aqui, ó. Ela sofreu um acidente. Isso na região do Barripiranga, na última noite em Goiânia. Mas esse acidente levaria a Raquel pra prisão. Como? Ela estava nesta motocicleta quando colidiu com outra moto. E foi passando, no momento em que aconteceu esse acidente, um policial. Esse policial estava de folga e, claro, muito preocupado com as vítimas, ele parou. A Raquel estava com uma sacola. E dentro da sacola tinha cocaína. Junto com essa mulher, a polícia prendeu três armas de fogo e mais de um quilo de droga. As armas são estas. Duas pistolas e um revólver com munição, que estavam na casa da suspeita, no bairro São Francisco. Ainda foi apreendido mais de um quilo de cocaína. Raquel Andressa de Jesus não tinha passagens pela polícia e não disse porque estava com a droga. A suspeita chegou a ser atendida e levada ao hospital após o acidente, mas foi liberada e presa em flagrante.